Esse material é um material que resume um pouco da minha visão sobre esse ambiente de inovação envolvendo a agricultura e pecuária 4.0. Nós vamos falar sobre entendendo o mundo 4.0 aplicado ao agro, quer dizer, o que é esse mundo 4.0 e por que ele existe, por que a gente está falando dele, quais são os direcionadores da mudança na produção de alimentos e sua interface com os novos negócios que estão surgindo nesse ambiente 4.0, e os desafios para a adoção do mundo 4.0 no campo. Importante a gente tratar disso também, acho que é um conteúdo que pode ajudar produtores, técnicos, empresas, startups a navegar melhor por esse ambiente, certo?